Música Ei penada jingu, tigu, tigu Para, se atrapalhe Vem, 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 tá? Não, não, não Música Como no cubete, meu pai, linguagem estranha Você, e a cata mama, vai aguentar Tanda, ei, penada Tanda, ei, penada Ai, ué, tanda Ei, penada Tanda, ei, penada Tanda, ei, penada Tanda, ei, penada Ai, ué, tanda Ei, penada Ei, penada Ai, ai, ai Ai, sai, 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 para Me repara Yes, daqui ninguém nos tira Nós vamos até aí cinco Moro, mim, moro, quem pode lapidar Pura, fa que me espetar Não é cubete, ele é Minha mãe Como no cubete Meu pai, linguagem estranha Você, e a cata mama, vai aguentar Tanda, ei, penada Tanda, ei, penada Ai, ué, tanda Ei, penada Ei, penada Tanda, ei, penada Tanda, ei, penada Ai, ué, tanda Ei, penada Ei, penada Mireu o som Do jeito que ela anda Tem poligomana Ou e não tá livre Do jeito que ela anda Tem poligomana Ou e não tá livre Tá samba, mas sempre a lima tá Tá zibi feito, tá carrega É betinha, gosta assim, irmã Tá livre Tá zurèn, vamos lá Tanda, ei, penada Tanda, ei, penada Tanda, ei, penada É tenda É tenda É tenda Tanda, ei, penada Tanda, ei, penada É tenda Ai, ué, tanda É tenda É tender Mama, digite Mama Tita!